Olá, galera da WebTV Mogi Play! Eu sou o Lucas Durante e esse é o CineDicas, começando! Dicas e críticas dos maiores sucessos do cinema, você só encontra aqui. Então, pode soltar a vinheta! A dica, mas a crítica de hoje, é do belíssimo desenho, Mary e Max, uma amizade diferente. Em cidades e suburbos, em todo o mundo... Mary e Max é uma animação australiana, feita com a técnica Claymation, técnica essa que utiliza-se do uso de massa demodelar. Foi lançada em 2009, com direção de Adam Elliot e roteiro de Melanie Coombs. O elenco de dublagem traz nomes como Philip Seymour Hoffman, Tony Collette e Eric Banner. A história principal de Mary e Max gira em torno de dois personagens centrais e é baseada em uma história real, dramática, mas real. De um lado, temos uma garotinha de 8 anos de idade, chamada Mary Daisy Dinko, domiciliada na Austrália de 1976, extremamente solitária, com uma mãe alcoólatra e um pai ausente. Bem longe dali, temos Max Jerry Hoddle, um homem de 44 anos, que é obeso e tem síndrome de Asperger. E assim como Mary, é extremamente solitário. Um dia, Mary acidentalmente encontra o endereço de Max numa caixa de endereços de Nova York. Mary, então, decide escrever uma carta para Max, contando um pouco da sua vida. A partir daí, acompanhamos todos os altos e baixos da vida dos dois, em uma das mais belas amizades do cinema. Diferente da maioria das animações, Mary e Max têm um humor bem mais ácido, mais voltado para os adultos, e aborda temas como sexo, depressão, suicídio, ansiedade, bullying, entre outros. Mary e Max é aclamado pela crítica especializada, que foi esnobado no Oscar 2010, onde deveria ter sido indicado em muitas categorias. Um desenho que dá um choque de realidade em muitos de nós, e merece ser visto por todos os grupos. É tão imersivo que muitas passagens da vida de Mary e Max se confundem com a nossa. Duvido você não se identificar com essas personagens tão excêntricas e, ao mesmo tempo, tão parecidas a mim e a você. E esse foi o Cine Dicas de hoje, pessoal, com o filme Mary e Max. Se você deseja assisti-lo, ele está disponível na grade de programação das TVs a cabo. Se você quiser mais dicas como essa, acompanhe as redes sociais do Criticando Cinema, através do Instagram, Facebook e também YouTube. Eu agradeço a sua companhia pela Web TV Mogi Play e me despeço. Até mais!